Que coisa mais linda Foi você nascer Uma nova vida começou pra mim Antes de nascer dancei com dois corações dentro de mim Aonde for vou estar Por perto eu vou estar Que seja leve pra ser feliz, feliz Que coisa mais linda Ser mãe de menina Sorriso que alegra o meu ser Ser mãe é assim, cuidados sem fim Só peço pra Deus proteger Foi você nascer Pra eu entender o que é o amor Antes de nascer dancei com dois corações dentro de mim Aonde for vou estar Por perto eu vou estar Que seja leve pra ser feliz, feliz Aonde for vou estar Por perto eu vou estar Que seja leve pra ser feliz, feliz E feliz Ah 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 Legenda Adriana Zanotto